Música Fala galera, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo aí pra vocês E hoje tô com um convidado muito especial Todo mundo já deve conhecer, quem não conhecer, tá perdendo, rapaziada Aruan, e aí Aruan, beleza cara? Não, não tá perdendo nada quem não me conhece, mano Pelo amor de Deus, fala Brunão, qual que é a pegada de hoje, Brunão? Tranquilo, vamos jogar um Clash Royale de leve, eu tô acompanhando seus vídeos Tô rachando o bico com você ficar meio puto lá Mas é só regaço lá, né pô? Mas tá bem, tá subindo, já tá com mais de dois mil, cara, subiu rápido Tá bem, tá pegando a manha já, é isso aí Tô começando a estudar, tô começando a estudar Agora começa a entender como funciona, vai começar a subir pra caramba e vai dar trabalho lá pra cima Já começou É isso daí Tem hora que eu tenho vontade de chorar É, não, é normal, cara, é normal Eu também já passei por isso, todo mundo passa por isso Eu acho que todo jogador de Clash Royale é um pouquinho eu, mano, que não dá Não tem, é, é meio complicado Você fala, meu, é impossível passar disso, cara Aí do nada você passa e fala, caraca Aí você vai e compra a gema Aí você, mano, você muda de deck Faz outra combinação Nossa, cara É loucura, é loucura Mas é isso que é legal do jogo Porra, é muito top E aí a gente vai brincar um pouquinho Vamos jogar um 2x2, né? Aproveitar que você pegou um deck aí pra você brincar também Eu já tô com o meu deck aqui Eu vou com o meu deck principal que eu jogo 2x2? Vou só abrir aqui o baú Vamos Vou só abrir meu baú do clã aqui Que deu certo Vai que rola alguma coisa, né? Tô aqui Deixa eu ver, vamos lá Ultimamente tá vindo umas coisas boas Bola de fogo Fala pra mim, o que você tá precisando? Cara, eu queria gangue de goblins, mano Gangue de goblins Relaxa que vai Golem Golem Bruxa sombria Tudo isso daí eu aceito de bom grado, tá ligado? Mas aí você tá querendo demais também, né Bruno? Só queria isso, só, cara Só queria isso Só isso Ó, ganhei um mega servo Bola de fogo Deixa eu ver agora Esqueletinhos Troll Arqueiras E Mosqueteira 19 Mosqueteira Já ajuda, hein? Já é bom E Morcegos, mano Morcego é uma carta que eu não tô usando até agora, cara E a última carta Bruxa Bruxa Aí veio a bruxa que você não queria É Só veio a irmã errada, tá ligado? Mas beleza, tá valendo, tá valendo Bom Vamos brincar um pouco, então Eu tô com o meu deck Aquele deck principal que eu te falei Que é de golem Barba de elite Bruxa sombria E Eu tô com o deck que você tentou mostrar ali pra mim Eu tô tentando Ó A gente acabou de gravar um vídeo Se esse deck não funcionar é culpa a sua Olha a responsa Bom, tem que ganhar, tem que ganhar Não, mas é lógico A gente tá aqui pra isso Bom, eu vou chamar Eu vou chamar no 2x2 então A gente brinca aqui e vamos ver como vai ser isso daí, cara Convidei Eita Deixa eu te fazer uma pergunta, Brunão Por exemplo, você já tá na arena Eu tô na arena lendária, tô na liga, na desafiante 2 Tá E eu, por exemplo, tô na arena bem baixo, tô na arena 6 Por ter essa diferença assim de arena, vai pra qual esse 2x2 que a gente tá? Cara, normalmente eu vejo que vai pra arena lendária Ah, vai pra maior Vai pra arena lendária Mas aí eu posso escolher Ah, entendi Aí dá pra gente escolher Demorou, demorou Só mandar um convite aí que eu tô pronto, pô Eu nasci e pronto, Bruno Deixa eu Vamos lá, vamos mandar aqui Arua Mandei Participar Nossa senhora Vamos brincar aí, mas Com aquele toque sério, né? Pra gente ganhar bonito Ih, cara Foi em outra Foi em outra Ah, deve ser aleatório, cara É mesmo É, deve ser aleatório Ó, uma diferença que faz mal pra gente, ó A gente começou com um torre do rei nível 9 E os caras com nível 10 Ó, só tem o carta pra defender Já tô avisando Não, de boa A ideia desse deck meu é colocar uma carta pesada O que você conseguir colocar atrás dele vai ajudar pra caramba Então tá bom Então pode pôr Isso, pode pôr Aqui eu vou colocar o servinho do outro lado E se você posicionar a carta ali no meio Você consegue ver o que eu vou colocar antes de eu colocar, entendeu? Beleza, meu bebê dragão aqui já tá matando Tá, tá beleza, tá beleza A gente vai conseguir pelo menos dar dano lá em cima E vai matar ali do outro lado Vamos ver se a gente consegue dar um danozinho ali em cima Beleza? Vai chegar forte ali agora, hein? Nossa senhora, quero me aguentar Cê é louco, mano Que jeito de aguentar Zap em tudo Olha, olha isso, mano Ai, 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 ai Olha isso, nossa Nossa senhora, meu Deus do céu Ali, agora esquece aquele lado Não vai mais naquele lado não Acabou ali? Vamos mudar o lado Tá bom Eu tenho uma ariete aqui Tá, ó Deixa Ih, vamos segurar Vamos segurar Vamos segurar Ih, dois corredores, mano Vou usar o cavaleiro aqui Isso, boa Vou usar o daqueira Vou tentar segurar aqui Ixi, não vou conseguir não Não, de boa Não tem problema Ele tava com muita vantagem ali Agora vamos usar E colocar o seu ariete lá em cima Tá aqui já Pode pôr lá em cima Já mandei, já mandei Isso, isso Vai pro Boa Agora se tiver zap na mão Segura o zap Ih, não tem o zap não Ele foi ligeiro Soltou bola de fogo em cima Mas tá, beleza Tá, beleza Aquela outra torre Deixa que eu mato ela Na hora que eu precisar, tá Tranquilinho Eu vou atacar o bebê dragão Aqui pra matar Só essa ordem Rapidinho Não, tá certo Tô com o zap na mão E a peca Tá, eu vou tentar Colocar o golem lá atrás Lá na frente Se o cara vir do outro lado É, não deu Não deu Deixa morrer lá Vou tentar colocar agora Se o cara colocar uma tropa Ali do outro lado Você tenta defender junto comigo Beleza Eu tenho a mosqueteira Às vezes o cara aproveita Que a gente gastou elixir Não colocou Agora é tudo atrás do golem Tá, tu tá Tocar na mosqueteira Se tiver bebê dragão É melhor ainda Ixi, aí eu não tenho Não, de boa Eu tô posicionando o relâmpago Aqui pra ver Se precisa Não vai precisar, tá Vou pôr o barba de elite Tá, eu tô Joga o zap do outro lado Joga o zap do outro lado Tá, taquei do outro lado Boa Beleza, derrubamos Agora é ele com tudo Cara, se tiver de tropa Aí pode soltar lá em cima Agora a gente tenta levar aquela torre Isso, isso Boa, boa, boa Boa, isso mesmo Isso mesmo E agora o taco ariete Vamos ver o que faz Isso, mano Boa, boa Vamos lá, vamos lá Nossa, mano Você é louco Tá, tá bom Beleza Tamo na vantagem Isso, isso Boa Boa Vou até jogar aqui atrás O bruxo sombria Agora tentar segurar lá Se tiver alguma coisa pra segurar ali Ai, caraca Deixa eu dar uma sapada Segura, segura Segura Não morre não Não morre não Isso, boa, boa, boa Mais um Boa Boa Caramba Bolo de fogo Se tiver cemitério, joga lá em cima Ai, ai, ai Lá em cima onde? Lá na torre, pode jogar Tá bom, taquei Caraca, meu Nossa, ele vai levar pelo tempo Meu Deus Meu Deus Caraca, que raiva, mano Que raiva Esse combo dele de dois corredor Tava ferrando a gente Caramba, velho Tava ferrando a gente E você que falou que não gosta de corredor Cara, absurdo 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 Vamos mais uma? Mais uma, vamos Vamos, vamos Eu só vou sair daqui agora quando a gente ganhar A gente vai demorar, hein? Tem que ganhar, tem que ganhar Vamos lá, vamos lá Vai ter meia hora de episódio agora Isso é louco, mano Não, mas tem que ganhar Olha aí, mudou a arena de novo Mudou a arena, deve ser aleatória mesmo Essa é mais bonitinha Os caras nível 10 Os caras dando risada Bom, vamos fazer a mesma coisa Eu vou começar com o bruxo sombrio aqui atrás Pra ver qual que é a do cara Tá, eu tenho a Yeti já aqui comigo Tá, na hora que eu colocar o Golem lá na frente Você joga a Yeti lá atrás, se quiser Atrás dele Tá bom Agora eu vou tentar usar o relâmpago nele ali Pra matar todas as bruxas ali Só tá difícil pra chegar junto ali Ai, filho da mãe Corre, Yeti Corre, bebê Tá, aí nem precisa se preocupar tanto Agora vamos tentar segurar só eles Tá, beleza Seguramos ali Boa Agora eu vou tentar montar de novo o combo pra gente poder Vou matar a princesa aqui do outro lado Tá, não, nem precisa soltar a P.E.K.K.A. por enquanto não Segura ela Põe ela atrás, se quiser Pode pôr Ai Agora tropa levinha aqui no meio Aqui no meio do cemitério Pra não deixar ele levar Zap, zap Isso, boa Boa, beleza Agora vamos usar essa P.E.K.K.A. sua aí Agora Vai, bebê Nossa, se eu tivesse Golem agora na frente da P.E.K.K.A. era maravilhoso Nossa, ia ser um combo ferrado É Se eu tiver Ariat atrás dela Pode pôr também Hum, eu não tenho Ariat Eu tenho os Não, de boa, de boa Eu coloquei a bruxa aqui atrás dela Deixa eu tirar essa princesa daqui Boa, boa Pode fazer isso Ariat, pode soltar a Ariat Ai, não, não, não Ai, agora eu soltei sem querer Não, não, tá de boa Tá de boa, vai chegar Se chegar lá vai dar muito bom Vai, bebê Ai, caraca Não vai dar, beleza Não foi Tá, mas olha a mosqueteira lá do outro lado Sua mosqueteira bateu muito lá do outro lado Caramba Foi bom, foi bom Ih, o cara tá putaço ali Se eu tiver P.E.K.A. atrás Pode colocar a P.E.K.A. atrás Não, não tenho Só D.F Tenho só D.F aqui Tá Tô segurando aqui pra ver qual que é também O Cavaleiro, ó Bebê Dragão aqui Ele vai soltar o cemitério aqui atrás Nossa, olha Caraca, não morre, mano Cara, que absurdo Eu percebi que Bebê Dragão não é uma boa carta pra usar contra Mineiro É, não, não é Cavaleiro é melhor Então tá, vamos fazer o combo agora Ah, safado Segura aqui atrás Boa, tá bom, tá bom, tá bom Ele vai usar o cemitério pra distrair a P.E.K.K.A. Tá ligado? Se a gente chegar lá em cima com todas as tropas atrás, vai dar bom Mas o fogo é chegar lá, tá ligado? Vai, vai Boa, boa, boa Tá bom Cemitério, isso, isso, isso Não vê o que dá Não vê o que dá Não deu bom não Ai, vai Mais um pouquinho Vai, Bebê Ui Nossa, nossa Se tiver zap alguma coisa lá, pode soltar Soltei um Se tiver zap lá, pode soltar lá também Soltei Nossa, vai Boa Boa, beleza Show Caramba Show, agora preparado e segura do outro lado Cavaleiro que você tiver ali Tá, usei a mosqueteira, boa Agora a gente tem que botar Eu vou tentar colocar meu golem lá em cima Você tenta colocar a Aria-te aí Isso, isso Fui Deixa eu ver se você coloca Nossa, meu golem não tá indo Ai Vai Aria-te Filha da mãe não foi Tá, agora tudo aqui no meio da troca Isso, cemitério, cemitério, boa, boa Pode soltar, pode soltar Nossa, eu acho que vai dar bom Eu acho que vai dar bom Acho que vai, acho que vai Acho que agora vai Acho que agora vai Nossa, moleque, você é louco Nossa, Bruno Você é louco, moleque Você viu o que o cemitério fez, mano? Foda Caraca, seu cemitério arregaçou, cara Caramba Boa, mano Conseguimos Conseguimos, cara, viu? Essa é a ideia, mano Show de bola Não, tá uma a uma ainda, Bruno Deu muito bom, né, cara? Tá uma a uma Quer mais uma, é isso? Tem que desempatar isso aí, Bruno Tomara que o desempate seja bom Vamos lá Não, pelo amor de Deus Mas a ideia é essa Entendi, entendi a ideia Já pegou a ideia, boa Vamos lá Tô meio que sacando Vamos mandar, vamos mandar Então vamos lá Vou jogar aqui Chamei Vamos lá Tem que ganhar mais uma, hein Vamos que vamos Vamos que vamos Ó, vale dos feitiços Arena 5 Ó, já tem Já viu que eu tenho, né? Boa, deixa eu ver aqui Eu vou colocar aqui atrás Pra rodar deck Porque eu não tenho Segura ele, segura ele um pouquinho Tô segurando Porque o meu deck Veio ruim agora, mano Tá, você tá com cemitério Cavaleiro E bebê dragão, mano Ó, se quiser soltar O bebê dragão aqui atrás Pode soltar pra você não perder Pra você ter vantagem de elixir Tá Porque aí você chegou no 10 É melhor você soltar a tropa Entendeu? Aham Pra você ter uma vantagemzinha de elixir Boa, pode soltar Pode soltar se quiser Foi Eu mato tudo ali com relâmpago Nossa, se grudar na torre já era Ai, caraca Zap, zap Ai, ai, ai Grudou Zap, zap, zap Nossa, você é louco, mano Vai dar dano Mais um isso, boa Ai, caraca Não, mas tá bom Tá ótimo, mano Agora segura com a arqueirinha Caramba Quatro arqueiras Que jeito Boa Ó, o cara jogou flecha nas arqueiras Você viu que a sua arqueira morreu Pra flecha dele? Eu vi É que a sua ainda é um nível abaixo Ah, entendi A minha quase morreu Ó, ele colocou barba de elite Essa eu seguro Vai do outro lado Segura do outro lado Tá Não, não, essa não Essa não Tá, beleza Meu Deus, você tem certeza que você segura? Não, solta o BG1 comigo Porque ele colocou muita coisa por trás, mano Caraca, ele me jogou muita coisa por trás Meu Deus Esse barba de elite é muito forte É, ele foi forte Tá, vamos focar o BG1 aqui de novo Ah, espera aí Deixa eu segurar aqui Tá, deixa eu segurar Ele tá vindo muita coisa por lá por cima, tá ligado? Boa, boa, boa Show Beleza, segurando Beleza, beleza Ah, tem que montar o combo, mano Tem que montar o combo Deixa eu ver se eu consigo colocar o golem Você bota atrás o ariete Tá O foda é que meu elixir não tá carregando Nossa, o golem é oito de elixir Meu Deus do céu Eu tenho até medo É, esse é o medo Esse é o medo, entendeu? Foi, vou colocar Foi Vou preparar pra ver se ele vai do outro lado com o barbo de elite Que aí ferra a gente Não foi Tá, vou colocar Bateu Bateu, boa Nossa, boa Nossa Acho que deve dar o bom ali Vamos ver Isso, isso Boa Então vai Vai, cemitério Isso, boa Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos, derruba, derruba Ah não, mano Ele colocou teu inferno Não, mas vai dar bom ainda Zap, zap em tudo Zap em tudo Boa, derrubamos Boa, show Nem gasta mais esse lado Agora espera Só segura assim Vamos segurar aqui Deixa eu segurar Ó, bota alguma coisa atrás de mim Isso Isso, boa, boa Segurar aqui pra não deixar ele levar com tudo Se não ele vem com muita tropa, leva, tá ligado? Meu Deus do céu A gente faz o mesmo combo Montar o mesmo combo lá em cima Saquei Tô com a Ariad já Nossa Ariad aqui também? Pode pôr, pode pôr, pode pôr Que se ele voltar a torre inferno Você vai destruir com a Ariad Espera aí Isso aí, boa, boa Boa Em cima Nossa Show de bola Show de bola Ai, caraca Ele matou minhas arqueiras Que estavam vindo por trás Tá, deixa aí Deixa segurar Ah, deve ver ver o dragão sem querer atrás Ele vai vim com muita tropa atrás, provavelmente Vamos ver se a gente consegue Tô com receio dele vir do outro lado com muita tropa Ó, ele vai vim com bastante coisa lá do outro lado Cavaleiro, se tiver aí, segura ele pra deixar pronto Tá, cavaleiro Zap, boa Matamos Defendemos Mas ó, tem que fazer um combo lá em cima Eu vou colocar meu barbo de elite Você colocou o Ariad lá no meio na ponte Tá Tá, beleza Destruímos Vai, bebê Vai, bebê Ó o Ariad Ó o Ariad Nossa, Ariad Bateu Mano, dá zap lá Dá zap se quiser Tá, oitocentos, mano Oitocentos O meu Feitiço de relâmpago Tira quatrocentos Então a gente precisa tirar quatrocentos da torre Puta, não vai dar tempo Tem pouco tempo Nossa, verdade Joga zap lá em cima se tiver Não tenho Cemitério Não vai dar, né Tá, beleza Não tenho Não, tá de boa Tá de boa Mas foi por tempo Foi por tempo Essa a gente ia levar Mas essa tava mais pra gente ganhar do que pra eles É, exatamente Ah, saquei Mas foi bom, foi bom, pô Foi bom, Bruno Foi bom Pegamos o jeito de jogar Eu tô pegando Você já sabe o jeito, pô É verdade, é verdade Porra, deu bom, deu bom Show de bola Porra, agradeço aí Três partidas da hora Ganhamos uma, perdemos uma Empatamos uma Na próxima a gente volta É pra ficar assim De boa Na próxima a gente volta com mais vitórias Na próxima eu prometo que eu vou estudar mais E que a gente vai voltar só ganhando Só vitórias na próxima Cara, eu vou te ver na lenda lindara na próxima Ah, tá bom Você vai subir, irmão Você vai subir, irmão Deixa eu calcular aqui Então quantas irmãs eu tenho que fazer isso Show de bola Pô, brigadão, Aruan Valeu aí Obrigado mesmo Uma honra te ter aqui no canal Que isso, mano Valeu mesmo Você conquista meu coração É isso daí, mano Rapaziada, o canal do Aruan Vai estar aqui na descrição Se você quiser conhecer lá Se você não conhece Ou se você já conhece Clica lá pra poder ver Ele gravou um vídeo comigo Lá pro canal dele também, beleza? Então é isso Obrigado, Aruan Valeu Fui É nóis Fui E aqui são as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...